Bom dia agora, o deputador da obra, o Almada Coutureira. Tens a falar. Obrigado, Paulo. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Direção da Associação de Abril, caro Asco Lourenço, caro Oscar, caro editor, caro senador Mundo Ferro, camaradas de Abril e outros convidados e convidados. Obviamente vão ler aquilo que descrevi, à boa maneira, da Marinha, das publicações, e não vão responder as publicações. Nós amanhã gostamos de dizer, vamos dizer-se que os homens, nós já cá estamos há muitos anos. Até que já estamos, somos sérios, basta que a boca, mas passa a nada. Mas todos gostamos de dizer, eu vou ler algumas dúvidas que aqui, onde eu venho e espero saber. O trabalho que hoje aqui apresentamos, ofereceu ao propósito de reconstruir e juntar num único livro a memória das unidades do Exército que, em 25 de abril de 1974, cumpriram a missão que lhe foi atribuída na operação de viragem histórica com o seu comandante, o Major Otel de Zárbica. Quanto recentemente nos propusemos dar coisas a um trabalho que contivesse em si os relatórios de todas as unidades unidades que, de uma ou outra forma, haviam participado nas operações do 25 de abril, procurado saber qual a situação geral respeitante à publicação daqueles relatórios. A realidade encontrada em resumo foi esta. Algumas unidades, não muitas, haviam escrito relatórios os quais, de uma ou outra forma, foram, entretanto, sendo publicados. Um bom número de unidades, haviam escrito os seus relatórios, como era obrigatório e boa prática em campanha, o que, a complexa realidade que se seguiu à vitória, escrevido à comunidade, vemos-nos como disponibilidade. Tenho em vista cumprido o objetivo que nos havíamos proposto, repito, publicado conjuntamente os relatórios de todas as unidades que participaram na operação de viragem histórica, iniciámos a recolha daqueles que, ao longo do tempo, foram sentidos. E, por último, das unidades das quais não existiam relatórios, fomos solicitando aos oficiais que as haviam comandado ou, na ausência destes, a oficiais que delas unidades fizeram parte. Sendo que a dinâmica conspirativa vinda do movimento dos capitais foi integrada, essencialmente, por oficiais dos quadros permanentes, não quisermos esquecer o facto de, num momento decisivo, de ter unidades mandadas por oficiais milicianos, e, creio, gostar, pelo menos um que fico aqui, terem dois, unidades mandadas por oficiais milicianos, terem participado de forma ativa nas obras. A publicação dos seus relatórios é, além da necessária reposição da verdade histórica, numa homenagem a todos os oficiais e sargentos milicianos, que foram muitos que, voluntária e conscientemente, aderiram ao movimento das Forças Armadas na hora da hora. Numa devida homenagem aos milhares soldados desconhecidos, que deram coro às unidades militares, que cumpriram o 25 de Abril e que a instituição militar, e não só, até hoje manteve anónimos, transgresse o único relatório que se conseguiu obter descrito por um soldado ambiental. No processo de reconstituição do panorama cooperacional do dia 25 de Abril, não poderia ser esquecida a entrada em ação, a partir dessa manhã, de forças da Marinha e da Força Aérea e da Força Aérea. E aqui passa entre as preocupações. Os relatos dos oficiais que as comandaram, ou nelas que participaram, bem como os relatos daqueles que, de uma ou outra maneira, atuaram ativamente no decorrer da operação, fazem parte naturalmente e por direito próprio da presente compilação. Com nota final, queremos deixar claro que foi com plena consciência e dentro dos espíritos de conciliação e pacificação que sempre informou o movimento das Forças Armadas que assumimos neste trabalho dar voz aos ensinos. Fizemos através da documentação por eles publicada e à qual conseguimos acertar. Lamentamos, dentro desta ideia, que não tivéssemos obtido mais algum testemunho que nos parecia importante, embora tal fosse tentado. Estas foram, em resumo, as grandes linhas orientadoras do trabalho que hoje é aqui apresentado, linhas essas sempre subordinadas ao princípio de somente se transcreverem relatórios ou depoimentos de quem lastem. Em complemento do objetivo principal e com a finalidade de salientar o compromisso histórico do movimento das Forças Armadas com a Nação, compromisso esse que constituiu o seu ideário único, pareceu-nos importante destinar algumas páginas sobre o que foi descrever e discutir o programa do MNCA. que o regime não estava desatento, como possa parecer, no momento exato em que o MFA dava início à sua operação libertadora, procura-se fazer a demonstração, através da divulgação da estrutura operacional, referindo-nos ao Comando Geral de Segurança Interna. Provavelmente muito pouca gente não terá ouvido falar nisto que era conhecido no MFA. Porém, portanto, ao Comando Geral de Segurança Interna, que aquele criou e ensaiou em múltiplos exercícios de âmbito nacional, a partir de 1969, e eu porto particularmente os exercícios, e há aqui mais que a tenha participado. Aquela estrutura, portanto, do Comando Geral de Segurança Interna, com a sua licença, aquela estrutura estava unicamente destinada a combater, no metrópole e pela força das páginas, o inimigo interno. E este inimigo interno era, explícito, que não era outro que as organizações políticas, que se lhe opunham todas as clandestinas ao país. Talvez aqui resida a grande surpresa estratégica da Operação Viragem Histórica. Afinal, o inimigo interno acabou por ser outro. Finalmente, entendemos mostrar, num breve apontamento, o que foi o transitário do pequeno Estado-Maior que havia comandado as operações militares diretamente da Pondinha para a Copa da Guerra. Tal pareceu-nos fazer sentido, até que, pelo quase total desconhecimento que existe, ainda hoje, sobre o facto em si, e mesmo sobre o dilúvio político e militar que, em cima dessa militar de Estado-Maior, tomou desde o Primeiro Estado. Confrontado com o vazio de um Estado, se havia afundado completamente em poucas horas, e a realidade de um Portugal que despontava por um novíssimo amanhecer, com as guerras entre as frentes que recrudesciam, isto, como sabem, está mais que comentado em Portugal, e a que recrudesciam a cada hora que passava, e ameaçavam os palhaços por outros territórios, ou as as aliaças do mesmo tempo, aquele pequeno e improvisado Estado-Maior teve que se substituir às estruturas do Estado dos Estados do anterior regime, às estruturas do Estado do anterior regime, e, sem que para tal estivesse minimamente preparado, e praticamente sem orientações superiores, dar os primeiros passos, rumo à construção do Estado-Maior em que hoje vivemos, e de que, passado quase mês, é que nós podemos continuar a ordenar. Alguns dos presentes conhecem bem os improvisos que aquela situação requeriu, e os sacrifícios de toda a ordem exigida a eles próprios que conheciam este Estado-Maior. Seguramente foi a partir de então que os capitães de Abril ganharam os juros à designação de Objense. Esta é a essência do livro que hoje aqui apresentamos e que a vossa presença nos consome. Finalmente, e termino com uma breve nota mais em jeito de desabado, passado que é quase meio século sobre o físico da vida. Entendo a oportunidade de alentar, neste preciso momento, o esquecimento que a instituição militar manteve até hoje, sob a criação de uma medalha militar comemorativa da Operação Viragem Estótica, à semelhança de outras medalhas militares comemorativas. Com a criação desta medalha, todos os milhares de militares que asseguraram a vitória, independentemente de classes ou postos, poderiam ostentar-nos o peito com orgulho e recordando Abril o reconhecimento da paz. Muito obrigado. Obrigado.